Bom, a primeira notícia de hoje é sobre a segurança, que é prioridade número um em Brasília nesta semana, que antecede a posse presidencial. E a capital teve hoje mais um susto. Quem vai contar melhor essa história pra gente é a repórter Berenice Leite. Boa noite, Berenice. Seja bem-vinda. Conta pra gente o que aconteceu exatamente hoje em Brasília. Oi, Cláudia. Boa noite a você e a todos da nossa audiência. Eu falo direto aqui do setor hoteleiro norte de Brasília, bem na zona central mesmo aqui da capital federal. E hoje, por volta das quatro horas da tarde, a polícia militar foi acionada pelos funcionários de um dos hotéis que ficam aqui nessa região. Eles encontraram uma mochila que foi abandonada no jardim do hotel. Bom, a polícia militar acionou aí o esquadrão antibombas, que veio imediatamente aqui pro local pra tentar identificar o que haveria dentro dessa mochila. Depois de algumas horas, né, eles usaram todo o aparato necessário aí pra manter até mesmo as pessoas que estavam aqui em volta em segurança. Todo esse local aqui estava isolado no momento. Os hóspedes do hotel, inclusive, foram retirados do local pra garantir essa segurança. E felizmente, dessa vez, não foi identificado nenhum artefato explosivo, né? Mas a gente lembra que a polícia militar, no último sábado, na mesma operação, também, dessa vez, acabou encontrando um artefato ali nas proximidades do aeroporto. Inclusive, o homem que havia instalado esse artefato em um caminhão que estava com combustível ali nas proximidades do aeroporto de Brasília, ele foi preso em flagrante e passou por uma audiência de custódia e permanece preso agora por uma medida... A prisão preventiva dele foi decretada e ele está aqui no presídio de Brasília. O clima aqui em Brasília é tenso. Eu conversei, inclusive, hoje com o Major Miquelo, que estava no comando da operação de hoje, e disse que situações como essa não podem ser descartadas, ainda mais nesse período em que se aproxima a posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. A Brasília está sendo aí movimentada por manifestações há mais de 50 dias. A gente sabe que existem manifestantes também que ocupam o quartel-general do Exército e nada pode ser descartado. Inclusive, para o evento da posse, todo o efetivo da polícia aqui do Distrito Federal, hoje, inclusive, teve uma reunião com o governador Ibanez Rocha, o governador aqui do Distrito Federal, que disse que todo o esquema de segurança foi reforçado, inclusive, aqueles policiais que estariam de férias foram convocados para que nada saia da normalidade e tudo aconteça da melhor forma possível. Então, polícia civil, polícia militar e também os bombeiros, todos estarão trabalhando aí, principalmente nesses dias que antecedem. Segurança reforçada também no Aeroporto Internacional de Brasília, a partir de hoje. E a orientação da polícia militar é essa, não descartar nenhum tipo de denúncia que possa chegar como essa que aconteceu aqui hoje. Os ânimos estão, de fato, muito acirrados, viu, Cláudia? Bom, vamos ouvir agora, então, o Major Miquelo, como explicou aí a nossa repórter. Vamos ouvir ele agora. O cadrão antibomba veio para o local, ele passou primeiro um robô para verificar se tinha radiação, é o primeiro que passa, depois um raio-x para verificar se tinha artefato explosivo. Nesse segundo robô que passou o raio-x verificou-se que não tinha nada, tinham roupas. Aí veio um policial e abriu a mochila e, graças a Deus, eram roupas. Suspeita de quem possa pertencer a bolsa? Não, a gente acredita que seja de alguma pessoa em situação de rua.